Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seus sonhos se realizar É só você acreditar Que uma nova estrela vai poder brilhar Algo em você vai despertar Não duvide nunca Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Nunca deixe de sonhar Há uma luz que não se vê Brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seus sonhos se realizar Se está além do sol Ou além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ter a fantasia Se realizar Se realizar Se está além do sol Ou além do sol Ou além do mar Vem além do mar Sei que há um lugar Bem além do tempo Se realizar Onde eu quero ir Onde eu quero ir, onde eu quero estar Ver a fantasia se realizar Ver a fantasia se realizar Ver a fantasia se realizar